É cada vez mais comum o furto de cabos de iluminação. Aí já viu, né? Metrô, empresa de telefonia, o pessoal da internet, todo mundo entra no mesmo balaio. Bota no ar. Dois casos apenas no último domingo. Este homem foi preso pela PM ao furtar cabos de telefone no bairro da Barra. Um homem e uma mulher grávida foram presos acusados de furtar fios de cobre da iluminação pública do bairro de Ondina. Foram detidos pela guarda municipal depois de uma denúncia anônima. A nossa viatura se deslocou até o local e conseguiu flagrante as pessoas que estavam na prática delituosa, evitando mais uma depredação ao patrimônio público, evitando que o cidadão sofra com esse dano que geralmente causa diversos transtornos e desgastes. A prática deste crime tem se tornado cada vez mais comum em Salvador. Só em março foram, no mínimo, cinco casos. No começo do mês, imagens feitas por um celular mostram o momento em que três bandidos furtavam fios de cobre tranquilamente em plena luz do dia, em uma rua da graça, um dos bairros mais nobres da cidade. A ação foi rápida e os homens conseguiram levar ao menos 20 metros de fios. Já no dia 19, a Record TV Itapuã flagrou o momento em que homens derretiam fios de cobre no bairro Comércio. A guarda municipal abordou os suspeitos de furtar a fiação das instalações públicas. No dia 21, este homem foi preso na avenida Contorno com 20 metros de cabo de telefonia. A maioria dos bandidos é usuários de drogas. Mas o furto não é realizado apenas pelo usuário de drogas. A polícia tem identificado um novo perfil de criminosos. Funcionários e ex-funcionários de empresas que utilizam essa fiação, como o de telefonia, por exemplo. Como esses profissionais sabem cortar os fios sem causar danos, eles fingem que estão dando manutenção na rede e retiram esses fios dos postes. Ou então furtam os rolos de fios que as empresas disponibilizam para realizar os reparos. Notadamente ex-funcionários, né? Que desenvolvem, sabem o conhecimento técnico, sabem onde cortar, onde seccionar. E aí a gente vê a diferença pela grande extensão daquela via que foi furtado, né? É diferente do usuário de drogas que geralmente corta pequenos trechos em pontos separados. Então os técnicos, eles geralmente cortam uma grande extensão. E levam também para o mesmo local, né? Tem o mesmo fim que é geralmente esses locais aí, tanto clandestinos quanto comprovados de ferro velho. A polícia tem feito operações para combater a receptação. Nós temos uma operação voltada contra os ferros velhos, tanto os legalizados quanto, sobretudo, notadamente, os clandestinos. Porque são os que mais receptam esse tipo de mercadoria. Chegando a uma pessoa que é usuária de drogas, um morador de rua com uma grande quantidade de fios, evidentemente que a pessoa sabe que se trata ali de material furtado na rua. E ele adquire, sabendo que se trata de produto ilícito. Então a partir daí ele responde pelo crime de receptação. E qualificado ainda por cima. Já a guarda municipal fez um mapeamento para coibir o roubo da iluminação pública. Hoje a gente conseguiu observar que a área do centro é uma área que tem uma grande incidência desses crimes. Porque é uma área que se encontram várias pessoas em situação de rua. E a maior parte desses furtos são provocados por essas pessoas. Os prejuízos não são apenas para as empresas. Hospitais que precisam desse serviço, bastante, precisam dessa movimentação. Eles ficam dependendo dessa reposição o mais rápido possível das telefonias. Que muitas vezes só sabem que aquele fio foi furtado quando existe a ligação da demanda, né? Então tá aí. É o chamado para muita gente de ladrão pé de chinelo, né? Tem tanta gente que tem fio. Que são pobres coitados. É, pobres coitados. Mas você promove uma tragédia numa cidade com essa história de pobre coitado. Você pode causar um problema, destruir uma empresa, destruir o metrô, né? Uma transmissão de banco pode causar um prejuízo bilionário aí em agências bancárias. Com corte de um cabo desses aí. Para vender, para usar drogas. Ah, mas no Brasil, né? Tem o perfil do ladrão. Ah, mas é um ladrão pé de chinelo. Não é ladrão pé de sapato, né? É... Aí tem o... Do outro lado já tem a figura do receptador que compra. Esse produto aí chegou na sucata, já sabe que é produto roubado, amigão. É produto roubado. Ele comprou aonde? Ele foi na loja comprar isso aí? Não foi. Ele tá com esse produto roubado. Que ele furtou de algum lugar, que ele cortou lá e levou. Aí vai... Aí vai o sujeito e paga. Paga porque é bandido igual a ele. Adeus, Adeus. Mas vai prender esse sujeito aí, que tem gente que vai dizer... Pra que prender um menino desse? O menino é vítima da sociedade, gente. Vítima da sociedade, o rapaz. E a mulher ali que tá grávida não pode ficar presa, hein? Atenção, polícia. Não pode deixar essa jovem presa. Pô, tem isso, é? É, não pode mais deixar a mulher grávida presa, viu, rapaz? Leve a visão, viu, senhor polícia? Não pode deixar ela presa, não, hein? Cadê a imagem aí do Dick e do Tororó? Imagem da...